A parte de cima pessoal, vamos dar continuidade aqui a nossa matéria de escatologia, estamos tratando aí acerca do milênio e na aula passada nós vimos aí muitos textos que falam acerca da guerra do Armagedon que será travada logo ao final dos últimos três anos e meio de grande tribulação, batalha essa que será vencida por Cristo e pela igreja que virá juntamente com ele na parousia, dando início então após o aprisionamento de Satanás quando o anticristo e o falso profeta foram lançados no lago de fogo, Satanás foi aprisionado, o anjo com a cadeia aprisiona Satanás ficará assim por mil anos, virá então a segunda etapa da primeira ressurreição, conforme é abordado inclusive alguns intérpretes entendem que este texto aqui está tratando acerca disso, acerca da ressurreição de todos os santos do Antigo Testamento juntamente com os mártires do tempo da grande tribulação, serão então ressurretos para juntamente com a igreja de Cristo já num corpo glorificado, num corpo glorioso e juntamente também com os seres humanos que estiverem presentes aí na terra ao momento, adentrarem ao reino milenial de Cristo, então serão agora regidos diretamente por Cristo com vara de ferro, com autoridade, com autoridade mas também com justiça, com autoridade, com justiça mas também com amor, com misericórdia, num plano terrestre muito aperfeiçoado, num plano terrestre de muita paz de muita alegria e muita bonança, então entendemos que o reino que Cristo instalará nessa terra será exatamente aquilo que todos esses reinos ao longo da história não conseguiram ser, não conseguiram alcançar aquilo que era o projeto divino original a desenvolver-se com Adão e a continuidade histórica da humanidade com a humanidade alcançando um padrão de perfeição por meio da orientação, do ensinamento que o Senhor comunicava a Adão no Éden mas com a queda no pecado veio a deturpação de tudo isso e a história humana segue com todas as suas dores e com todas as suas tormentas, com homens se levantando e dominando sobre outros homens impondo uns aos outros dor e sofrimento só que essa continuidade histórica será então interrompida quando Cristo mesmo instalar o seu reino aqui na terra e nos mostrar o que é governar o mundo com justiça, nos mostrar o que é governar o mundo com autoridade e nos mostrar o que é criar um ambiente de paz, um ambiente de harmonia, um ambiente de prosperidade como nós observaremos no milênio então os textos referenciais nos apontam, nos demonstram esse quadro, nos mostram essa perspectiva e é isso que nós queremos colocar aqui, trazer essas abordagens bíblicas e visualizar este reino para o futuro sempre lembrando nossa abordagem pré-tribulacionista, pré-milenista, dispensacionalista então observamos para o futuro a implantação desse reino milenial de Cristo e aguardamos então por esse momento, quando o apóstolo João mesmo diz quando ele nos manifestar, nós também nos manifestaremos então estaremos juntamente com ele participando deste grande reino participando deste momento glorioso então dando sequência, como já tinha falado anteriormente só a sequência aqui no slide nós vamos agora apresentar aqui esse pequeno trabalho onde a gente, a partir da temática da teocracia nós analisamos a partir dos referenciais bíblicos como isso está presente na revelação, na revelação da Sagrada Escritura a teocracia em seus aspectos tanto a teocracia como o governo universal de Deus sobre a sua criação a teocracia como o projeto de Deus para Israel quando Israel foi chamado por Deus para exercer esse grande ministério referencial para as nações e Deus então seria de fato seu governante tendo seus representantes aqui na terra mas exercendo ele mesmo o governo sobre a sua nação sobre seu povo e o seu povo podendo ser então um referencial para as demais nações para que as nações tivessem um encontro com o Deus verdadeiro o Deus que é Senhor de Israel a teocracia israelita é projeto este que não logrou êxito uma vez que os israelitas não se comprometeram com o pacto que firmaram com o Senhor no Sinai pacto de ter somente o Senhor como Deus não fazer imagem de escultura e todos aqueles demais aspectos abordados pela lei mas infelizmente diante da falha dos israelitas em serem fiéis de uma forma coletiva com o pacto não que digamos que todos tenham sido infiéis acreditamos que houveram israelitas que foram levar uma vida de fidelidade uma vida de dedicação ao seu Senhor tá ok e são esses mesmo que legaram as gerações futuras o que é a fé no Deus único a fé no Deus verdadeiro e temos até hoje israelitas que são fiéis ao Senhor são fiéis à lei de Deus então temos nessa situação alguns que de fato fizeram um pacto com o Senhor entraram numa aliança com ele mas infelizmente não foi a maioria e aí temos que o pacto aliança era coletiva era com o grupo e uma vez que o grupo na sua maioria estava atentando contra a aliança atentando contra o pacto aquela estrutura teocrática ruiu uma vez que eles eram insubordinados eram insubmissos eram de dura serviço não obedeciam as ordens do Senhor tais quais lhe foram comunicadas e diante das quais eles firmaram o pacto eles não cumpriram com a sua parte da aliança do pacto e com isso veio arruir aquele sistema sendo por diversas vezes auxiliado pelo Senhor levantando lideranças carismáticas levantando os chamados juízes que não tinham assim um aspecto tão legislativo, judiciário como entendemos aqui no nosso contexto um juiz que a partir das leis emite a sentença não, era uma questão de liderança então era mais uma liderança militar do que uma liderança judiciária como entendemos hoje mas chamam-se juízes porque eles se levantam para julgar Israel então se levantam para expulsar o inimigo das terras de Israel se levantam para trazer Israel de volta para o caminho trazer Israel de volta para o pacto de volta para a aliança então há tanto uma questão de defesa militar quanto uma questão de juízo sobre a própria nação então temos as figuras carismáticas não era por meio de votação não era por meio de linha genealógica de linha dinástica mas sim pessoas que eram inspiradas por Deus o Espírito de Deus estava sobre elas e elas então conseguiam atrair para si a autoridade a liderança a liderança dessa que era exercida durante uma ação de libertação ou uma ação de reorganização do povo e depois o povo seguia aí com a sua maneira como devia seguir servindo a Deus e cada um atendendo as ordens do Senhor presentes ali nas leis presente ali na aliança no pacto mas infelizmente uma vez que eles não lidaram de uma forma responsável com esse pacto com essa aliança essa estrutura veio a ruir mas nós podemos observar que Deus o mesmo Senhor que exerce de fato o seu governo sobre toda a criação e que exerceu este governo sobre Israel ele não é frustrado nos seus planos então mesmo que o homem venha ele a perder a sua posição a posição que lhe foi dada e que muitas das vezes ele não preserva mesmo que ele venha a perder a sua posição dentro do plano de Deus ele não frustra o plano de Deus o plano de Deus terá o seu cumprimento o plano de Deus terá o seu seguimento mesmo que não através desta pessoa que teve o privilégio de participar dele mas que não atendeu não respondeu de uma forma eficaz a este privilégio todavia o plano de Deus se cumprirá se cumprirá através de outra pessoa de outra nação a quem Deus levantar e assim nós vemos Israel rejeita mas a igreja é levantada então nós temos veio para o que era seu como disse João mas os seus não receberam tudo bem então eles tiveram o privilégio de serem chamados de uma forma prioritária para participar do grande plano do grande projeto de restauração da humanidade por meio da mensagem de salvação mensagem da graça salvífica não quiseram muito bem o plano não se verá frustrado simplesmente eles não irão participar dessa maneira foram convidados e não atenderam ao convite como na parábola das bodas foram convidados depois foi reiterado o convite dizendo que tudo já estava pronto que é o momento em que Cristo já estava presente o cordeiro vicário o cordeiro sacrificial ele já está pronto então reiterado o convite venham a festa já está pronta já está tudo preparado novamente foi ignorado e agora não somente ignorado alguns tomaram os mensageiros e os mataram então em vista disso a mensagem de condenação vai queimem as cidades deles e aí você vê que isso se cumpre infelizmente diante daquela atitude insubmissa diante dessa atitude insubordinada essa atitude leviana vem sobre eles então a condenação quando em 70 depois de Cristo eles sofrem a invasão por maestro Tito é o general Tito dos romanos que invade ali causa grande destruição depois em 135 na revolta de Barcoba nós vemos de novo esse processo no qual Israel é atacado destruído e o povo é disperso aí surge a grande diáspora né então vemos que isso é fruto da desobediência mas não é a desobediência de Israel que frustrará os planos de Deus simplesmente ele levantará outro que atenderá ao seu chamado quando Cristo mesmo declara vá pelos caminhos pelas encruzilhadas pelos valados né vá por todos esses lugares buscar todos aqueles que virão então para a festa assim aqueles mensageiros tendo sido enviados né para buscar todos aqueles para a festa incluíram como a própria palavra do Senhor Jesus Cristo diz chamaram tanto bons quanto maus para que a festa pudesse estar cheia e aí nós vemos o alcance extraordinário da salvação pela graça em Cristo Jesus como ela não faz acepção de pessoas todos são chamados ao banquete sendo simplesmente exigido que estivessem que permanecessem no banquete com veste adequada a veste que era fornecida inclusive a gente vê qualquer estudo que fala acerca de uso e costumes da época nós vemos aí mencionar acerca desse costume de homens ricos ao convidar para a festa fornecerem roupas adequadas e nós vemos que o Senhor Jesus coloca esse elemento na sua parábola dizendo que este rei fornecia as roupas adequadas para que os convidados estivessem na festa e a exigência era essa todos poderiam vir a porta estava aberta para todos mas tinha que estar com veste adequada então nós vemos que diante disso os planos de Deus não são frustrados simplesmente há pessoas que não se mostram dignas de participar dele não respeitam não honram a sua oportunidade não honram o seu privilégio e com isso são então excluídas a sua falta de compromisso com o plano os pais serem excluídos sendo então substituídos por aquele que o Senhor levanta para dar continuidade aos seus planos assim vemos os planos de Deus com Israel os planos de Deus com a igreja que é inserida agora nesse contexto essa inserção da igreja dentro da escatologia chamada de parêntese profético ou hiato esse hiato conforme abordado no próprio quadro ele será fechado esse parêntese será fechado essa narrativa histórica acerca do tempo da igreja será encerrada com o último ato chamado arrebatamento então o arrebatamento encerra a história terrena da igreja a igreja agora transportada para a glória ficando algum remanescente da igreja que passará por algumas aflições até que adentre também a eternidade por meio do martírio serão salvos também pela graça de Cristo Jesus que ninguém é salvo pelas suas obras mas passarão pelo martírio como seus irmãos passaram num passado nem podemos dizer que passaram no passado distante porque na verdade a igreja continua sendo martirizada ao longo da história nós vemos que a igreja está presente em diversos lugares do mundo e a paz vem para alguns lugares mas em outros a igreja permanece sendo martirizada então não será nada extraordinário não será nada diferente do que já temos visto infelizmente em relação a algumas igrejas que tem sofrido com a perseguição e com o martírio e esses irmãos sofrerão infelizmente também nessa situação de martírio uma vez por não terem sido arrebatados não estarem atentos ao grande chamado ao grande momento do arrebatamento mas vemos que a teocracia agora tanto no aspecto do governo de Deus sobre a criação o governo de Deus sobre Israel a quebra da aliança de Israel a inserção da igreja nesse parêntese profético o tempo desenvolvido o tempo de desenvolvimento da história da igreja com a grande ação de salvação pela graça quando uma multidão é chamada ao banquete e aí usando as palavras de Cristo muitos serão chamados todavia poucos escolhidos e esses poucos escolhidos em função da sua atitude também de desrespeito com relação ao padrão exigido por Deus para permanecer no banquete uma vez que ele fornece as vestes adequadas mas alguns insistem em serem insubmissos insubordinados e querem ficar dentro deste ambiente sagrado com as suas vestes sujas de pecado aí vemos então que dentre os muitos chamados alguns poucos são escolhidos os poucos que levam Deus a sério os poucos que levam sua salvação a sério e são esses então que participarão do grande banquete quando Cristo na última no Pessac onde ele funda a Santa Ceia onde ele funda esse grande memorial que é celebrado até hoje pelas igrejas e ele agora diz que é o corpo dele é o corpo dele que é partido por vós o sangue dele que é derramado que é o sangue do novo testamento é o sangue da nova aliança e nessa ocasião ele diz que não beberá de novo até aquele dia que beba conosco no reino na glória juntamente nesse ambiente celestial nesse ambiente maravilhoso e é disso que participaremos quando formos sendo arrebatados estarmos juntamente com o Senhor participaremos desse grande banquete essa grande celebração e aí temos então que nesse contexto como estamos vendo essa sequência de eventos dá-se a conclusão do tempo profético visualizado por Daniel sendo interrompida a 69ª semana na crucificação e na destruição de Israel conforme visualizado na profecia e agora a 70ª semana que está em aberto terá o seu curso terá sua continuidade com esse tempo escatológico inaugurado por arrebatamento a ascensão do governo do anticristo 3 anos e meio de falsa paz 3 anos e meio de grande tribulação e aí vem Armagedon a manifestação gloriosa de Cristo a grande batalha que analisamos alguns textos acerca dela no vídeo passado e agora vamos ver um pouco mais desse trabalho aqui fazendo uma descrição acerca desses eventos e terminando então com a teocracia universal a teocracia escatológica o milênio quando Cristo reinará com valha de ferro regerá as nações e colocará então neste mundo o pleno funcionamento do seu plano perfeito do seu reino glorioso sobre a terra então dando sequência aqui dando continuidade veja o governo está completamente centralizado nas poderosas mãos de Cristo que em Apocalipse 2 27 e com valha de ferro regerá e serão quebrados os vasos as regerá com valha de ferro as regerá e serão quebradas como vasos de oleiro como também recebi de meu pai o que é muito diferente da descentralização e dos conflitos internacionais que vemos hoje com nações tentando se impor sobre outras e blocos econômicos brigando pela hegemonia financeira e política e com isso levando muitos à miséria no milênio Cristo regerá todas as nações e os salvos aperfeiçoados e incorruptíveis esse aqui que é o ponto chave da questão nós temos um governo que está centralizado na mão de alguém que tem autoridade para isso porque na atualidade vemos homens tentando se impor sobre homens e alguns até apresentam justificativas absurdas para o domínio de alguns homens sobre outros entendendo que alguns são melhores do que outros quando você vê Nietzsche falando que a lei a moral a ética a religião é a maneira dos fracos de limitar a ação dos fortes e que na verdade o forte tem autoridade o forte tem digamos assim legalidade para dominar o fraco a partir do momento em que ele pode fazer então vemos aí Nietzsche desenvolver a questão do super-homem do anticristo coisas que alimentaram muito a mente nazista então eles liam por Nietzsche como se fosse a bíblia deles Heidegger Nietzsche Hegel então vemos essas figuras aí que tentaram justificar o absurdo da dominação de homens sobre outros homens e vemos aí também é outro aspecto quando falamos acerca do darwinismo social as ideias de evolução das espécies de Charles Darwin conforme ele desenvolveu nas suas pesquisas as viagens que ele fez Beagle aquele navio ele utilizou-se para fazer viagens foi até Galápagos e viu aquelas espécies aquelas diferenciações aquelas mutações né e não questionamos a questão das micro evoluções quando uma espécie evolui dentro da sua própria espécie né não ultrapassando a barreira da espécie um sapo nunca foi um 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 verme tá então uma um leão nunca foi uma borboleta o exemplo é absurdo né é bem ridículo somente para entendermos que cada animal está dentro da sua espécie ele passa por micro evoluções dentro dessa própria espécie a melhorando ou em algumas situações até perdendo algumas características importantes em função de um ambiente hostil um ambiente inóspito modificando-se para para se adequar a esse ambiente então entendemos as micro evoluções agora as macro evoluções quando faz tudo se originar de uma ameba só aí fica bem complicado bem difícil não há elo de ligação não há justificativa né que seja que seja conclusiva mas o conceito é desenvolvido aí por Charles Darwin que na verdade já havia sido iniciado é e que por ele foi então desenvolvido e depois Galton né que era até um parente seu traz essa ideia do âmbito dos seres dos animais traz isso para o âmbito social nós vemos o desenvolvimento chamado Darwinismo social e vemos aí também essa ideia de que existem evoluções acontecendo também entre os seres humanos alguns estão mais evoluídos outros estão menos evoluídos a questão da eugenia tentou aplicar isso de uma forma sistematizada tentando fazer cruzamento de pessoas que eles entendiam entendiam serem mais evoluídas o resultado foi trágico né nós vemos que entre os cruzamentos dessas pessoas infelizmente temos que usar essa palavra porque foi isso que foi feito o cruzamento dessas pessoas aí até nascendo pessoas com graves deficiências mostrando que essa teoria deles era muito furada né mas isso causou grandes prejuízos isso inclusive alimentou a mente de muitos cientistas psicopatas que trabalharam durante o nazismo e que fizeram teste aí nas pessoas que estavam ali sequestradas por eles muitos judeus muitos poloneses muitos russos que estavam ali nos campos de concentração e foram vítimas principalmente os judeus que passaram situações terríveis foram vítimas de pesquisas absurdas pesquisas hediondas e isso é fruto do que se não da tentativa da dominação de um homem sobre outro um homem pensando que é melhor que outro pensando que tem uma origem diferente de outro que não vieram todos de um mesmo ser criados por Deus não são a imagem semelhança de Deus não há propósito na vida como Sartre vai afirmar isso então tudo isso vai criar exatamente este monstro que faz isso dentro dessa sociedade que causa esses males e nós vemos que na teocracia universal o governo vai estar na mão daquele que pode governar o governo vai estar na mão daquele que deve governar naquele que tem autoridade para isso porque é o criador então não é simplesmente um igual a mim que se impõe sobre mim pelas armas ou pela falácia pela demagogia ou então pelo engano ludibriando as pessoas não será uma pessoa que de fato está mesmo acima de mim porque é meu criador então a este cabe autoridade do governo a este cabe autoridade do mando então é na mão da pessoa certa que estará o governo de todas as pessoas e este que estará governando sobre todas elas o Senhor Jesus Cristo ele trará para si ele colocará em postos estratégicos pessoas que estarão num estado incorruptível porque já passaram desta vida falha desse corpo defeituoso desse corpo cheio de concupiscências nessa característica que temos hoje nosso aspecto nosso caráter nossa personalidade defeituosa falhas de caráter falhas de formação moral nós teremos passado disso e já estaremos numa estatura de varão perfeito homens e mulheres já estarão num corpo glorioso aperfeiçoado num estado completamente aperfeiçoado e serão colocados em posições estratégicas para exercer este governo sobre a humanidade então serão incorruptíveis então não serão não serão atraídos para para o suborno não serão subornáveis não serão então vítima da ganância pela dominação da ganância pela usurpação estarão ali para exercer um governo em nome de Cristo estarão ali para exercer a função para a glória de Deus viverão então para isso para glorificar a Deus por meio da sua boa ação por meio da sua ação justa honesta correta então é nesse contexto que veremos a possibilidade de um governo perfeito para hoje esqueça não tem condições os homens nas suas falhas nas suas limitações nas suas imperfeições eles não vão alcançar essa situação não adianta nem prometer o que nós temos hoje a possibilidade de um equilíbrio quando você consegue manter ainda a sua liberdade e consegue analisar aquilo que está sendo feito aquilo que é prometido aquilo que é cumprido e você pode ainda remover esse governo colocar um outro e quando o outro se corrompe ou quando chega dá o seu tempo o tempo que lhe foi dado para realizar esse trabalho ele é substituído então o que temos hoje é esta constante variação temos que manter essa liberdade para que possamos ter pelo menos uma amenização dos problemas mas não haverá uma solução total a solução final está para este momento está para o momento escatológico está para o futuro quando aquele que de fato tem esta autoridade quando aquele que de fato tem esta competência estará ocupando a cadeira quando ele estiver no trono e quando a vara de ferro estiver na mão dele a autoridade esse sim poderá exercer esta teocracia universal este governo centralizado este governo perfeito Cristo regerá as nações e os salvos aperfeiçoados e incorruptíveis participarão deste governo como administradores reis e sacerdotes interessante isso como exercerão então atividades ligadas a governo e a culto estarão servindo a Cristo estarão trabalhando para a glória de Deus e para o bem de todas as pessoas a violência e a iniquidade desta terra não serão toleradas não serão toleradas lembrando-se que é a sociedade se comporá também de seres humanos nas suas características humanas nos seus defeitos humanos na sua liberdade no seu livre-arbítrio inclusive então a possibilidade de conflitos sim a possibilidade de problemas sim tentativa de corrupção sim só que tudo isso será gradativamente modificado a partir do bom exercício do governo de Cristo e dos seus representantes que estarão exercendo autoridade e que estarão dando referências referências adequadas e que estarão comunicando o ensino nós vemos por exemplo os israelitas que estarão presentes nesse momento aqueles que aceitaram a Cristo e estão no corpo glorioso que subiram no arrebatamento é outra questão estão junto com a igreja estão incluídos todos dentro do plano da igreja aqueles que foram resgatados naquele momento crucial do Armagedom naquela guerra quando Cristo interveio e trouxe a libertação estarão dentro desse governo como seres humanos como os demais e vão agora cumprir a missão que deveriam ter cumprido já há muitos séculos atrás de ser um povo referencial porque a sede do governo estará em Israel está certo Israel terá todo o seu território a abrangência do seu território conforme prometida a Abraão o templo de Ezequiel estará presente lá o reino o governo estará também lá representativo ao reino de Cristo e os israelitas cumprirão sua função escatológica aquela visualizada também por Paulo na carta aos romanos exercerão exercerão então essa função de professores ensinando a lei do Senhor para todos os povos os povos que viverão aí nessa época que serão então governados por Israel que serão então auxiliados por Israel e governados por Cristo a governo está na mão de Cristo governados por Cristo e a sua igreja não serão toleradas primeiramente porque Satanás será amarrado por mil anos então já é um agente de sedução para o mal que está fora que foi tirado da ação foi tirado do do âmbito de influência então ele não estará exercendo influência então temos aí a questão da própria natureza humana e a natureza humana sendo então trabalhada ao longo do milênio por toda essa influência benéfica por todo esse exemplo e por todo esse governo com autoridade com justiça e com amor levando a humanidade para o seu ápice para o seu melhor momento então temos aí uma contribuição muito importante quando tiramos a influência sedutora maligna do inimigo e colocamos uma influência benéfica governando com autoridade e também porque haverá verdadeira autoridade para controlar a sociedade coibindo as manifestações de pecado a terra será restaurada as sociedades não serão mais privadas daquilo que lhes é necessário nos tempos atuais pequenos grupos e até pequenas famílias detentoras da grande maior parte da riqueza em terras em bens em meios de produção em dinheiro e principalmente nessa questão artificial que se tornou hoje do dinheiro eletrônico da riqueza imaginária dos bancos então os bancos hoje tem um poder de enriquecimento completamente virtual vamos colocar assim virtual porque não existe nem mais necessidade de se atrelar as questões numéricas a um valor material um valor atrelado ao ouro como lastro ou alguma coisa assim mas simplesmente a questão é totalmente virtual e os bancos autorizados a manipular esta riqueza da humanidade dessa forma a que alguns poucos grupos sejam beneficiados os grupos que estão no poder que estão no alto da pirâmide como gosto de falar os conspiracionistas então vejo que esse tipo de situação sempre proporcionará o favorecimento de pequenos grupos dominantes com a limitação alguns benefícios para alguns da classe média para que possam operar trabalhar aí ser as mãos e os braços dessa mente dominante e a grande base a grande maioria da massa populacional sendo simplesmente alimentada para não morrer mas sendo na verdade a base da qual é extraída toda a riqueza toda a força vital toda a força de trabalho toda a riqueza tudo extraído dessa grande massa que é usada como massa de manobra como gado então temos aí essa situação que é continuada ao longo da história não será quebrada para o nosso tempo porque essas lideranças jamais permitirão que isso seja quebrado que isso seja desfeito na verdade se houverem grandes revoluções para retirar estes que estão no governo de hoje simplesmente dessa multidão emergirá outro grupo que também se comportará da mesma maneira isso nós vimos no comunismo com as grandes revoltas bolchevistas tiram a monarquia matam a família do rei só que a liderança se instala no poder partido único ditadura controle total da massa com o gulag por exemplo denunciado denunciado por alexandre sogenitsin centrais de controle a polícia secreta do governo que impunham medo por meio dos sequestros por meio de mortes por meio de diversos tipos de atentados contra a população o gulag como mencionei pessoas mandadas para sistemas prisionais na Sibéria em lugares em campos de concentração e aquilo que se instalou no poder que chamaram deram o nome até de nomenclatura que era aqueles que estavam sendo beneficiados que tinham todas as benesses que tinham tudo aquilo que a grande massa não dispunha e que tinham autoridade total que não poderiam ser questionados não poderiam ser sequer não poderiam sequer serem questionados em relação às suas ações porque isso mesmo já traria aos questionadores grandes prejuízos traria o corte das suas cabeças então nós vemos que qualquer sistema que tente se levantar dizendo que vai causar uma revolução para poder conduzir a humanidade para uma justiça social ela sempre causará uma modificação do status quo para que ela mesma se instale no poder então esse movimento ele é constante ao longo da história você vai ver se repetir diversas vezes sendo então interrompido quando alguém que de fato tem autoridade para o governo alguém que de fato tem o direito de governar estiver no governo é a única maneira alguém que de fato tem esse direito de governar porque é o criador porque é Deus porque é Senhor tá ok e porque é incorruptível diferentemente do homem extremamente corruptível é incorruptível e causará agora um benefício para todos trará uma igualdade social e um benefício universal a justiça universal para todos então é apenas somente aí veremos o que é essa justiça social então até ser restaurada as sociedades não serão mais privadas daquilo que diz é necessário para uma vida plenamente satisfatória aquilo que é impossível os governos humanos combater pois são constituídos por pessoas corruptíveis e corruptoras que roubam dos cidadãos a possibilidade de ter acesso ao necessário para sua vida mas isso não será possível no governo daquele que é perfeito e tem autoridade para nivelar toda a sociedade e dar a cada um aquilo que necessita impedindo a prática do abuso e do acúmulo de bens nas mãos de poucos a gente quer ver um pequeno exemplo do governo justo de Deus quando você olha a repartição de terras na teocracia israelita como por exemplo todas as tribos tinham que ter o seu lugar todas as famílias tinham que ter o seu quinhão a sua terra nem que fosse pequena e a terra não era autorizada que a terra passasse daquela família para uma outra família que aquela família acumulasse terras porque mesmo que alguém adquirisse a terra de seu irmão durante um certo período em vista da pobreza o empobrecimento dele esta mesma terra conforme a lei teria que ser devolvida no jubileu então a cada 50 anos as tribulações no jubileu e a devolução para o dono original a família original representante daquele dono original para que então todos os israelitas tivessem o seu lugar tivessem o seu meio de sustento então veja que Deus já trouxe a existência trouxe a vida a vida humana o exemplo a demonstração do que é o seu meio de governo a sua forma de governo através da teocracia israelita que teria que ser referencial para todos os povos mas que infelizmente em virtude da falha em virtude da falta de compromisso acabou ruindo mas o exemplo ficou e isso que já foi realizado naquela situação será plenamente realizado agora quando aquele que estiver à frente do governo imporá aí a questão não vai ser mais não é faça por causa da lei por causa disso daquilo não será feito e pronto acabou-se é dessa maneira que será uma vez que ele tem autoridade para isso é como diz foi mencionado aí ele tem a vara de ferro ele tem quebra todos esses vasos de barro quebra toda a resistência ou seja imporá esse meio de justiça esse meio de justiça e esse meio igualitário de repartição onde todos terão aquilo que é necessário para a sua vida e para viver bem então temos aí a perspectiva para o reino milenar a teocracia plena a teocracia universal no tempo escatológico dando sequência ao nosso estudo a teocracia o governo de Deus sobre a história conforme o título a definição teo Deus cratia governo governo centrado nas leis de Deus e exercido por seus sacerdotes o período onde a teocracia mais sobressaiu no antigo testamento foi na judicatura de Samuel que atuava não somente como profeta mas também como sacerdote e chefe de estado a teocracia será o governo adotado por Cristo no milênio com vara de ferro levará as nações a reconhecer a soberania divina sobre a história e sobre os negócios humanos então temos a definição tirada do dicionário de teologia de Claudio Honor o Claudio Honor a introdução nesse trabalho vamos escorrer acerca da força que ao mesmo tempo está mais presente e atuante a mais longa data mesmo que tragicamente seja completamente ignorada quanto ao seu poder e a sua presença por aqueles que estão obstados pela ignorância o governo de Deus está presente aí entre nós somente aqueles que se fecham na sua ignorância não o percebem mas Deus governa sobre a história o governo de Deus tem seu princípio e sua legitimidade no fato de que tudo que existe por causa dele existe então veja aí de onde advém a autoridade desse governo a autoridade é essa que não pode ser requerida por nenhum homem nenhum homem pode dizer que tem mais autoridade que você porque na verdade ele é homem como você ele é um igual a você então nós cedemos a liderança o poder vemos Thomas Hobbes discutindo acerca disso o Leviatã colocamos esse Leviatã no governo para que os pequenos Leviatãs não fiquem enchendo a paciência brigando entre si e se matando então a gente põe esse grande Leviatã aí deixa ele governar a gente cede a ele esse poder essa autoridade mas na verdade ele não tem por si mesmo essa autoridade pelo menos não deveria ter pensa que tem mas não deveria ter agora nessa situação de fato tem este tem autoridade o Senhor o Criador o Deus Todo-Poderoso este tem autoridade o governo de Deus tem seu princípio e sua legitimidade no fato de que tudo que existe por causa dele existe João 1,3 todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada que foi feito se fez logo não pode haver poder mais legítimo mesmo que a natureza do governo chamado teocrático seja tão leturpado em algumas nações que de algum meio ainda haja tentado ainda tentem o praticar no entanto a sua mais pura e autêntica forma está fundada sobre a inquestionável autoridade da qual emanou a sua primitiva ação entre os israelitas a gente viu aí a demonstração do governo de Deus entre os israelitas que por falta de comprometimento com as ordenanças e com o pacto com a aliança firmada no Sinai não o puderam sustentar sucumbindo as demais formas criadas pelos homens em detrimento daquela forma de governo que seria muito benéfica para eles que inclusive visualizava a repartição de poder entre os homens um meio de comunhão de comunidade Israel é chamado a congregação inclusive mas infelizmente eles não puderam honrar com esse pacto então tiveram que ceder poder a um homem fazer com que este homem governasse sobre todos os demais e aí este homem teria que entender sempre ser ele representante da autoridade máxima que é Deus nem sempre entendeu nem sempre se submeteu em alguns momentos excedeu a sua autoridade excedeu o seu poder se deixou levar se deixou embriagar pela imagem de poder vemos aí algumas situações Davi por exemplo quando faz o censo está começando a se embriagar do poder mas vemos que essa situação do governo da monarquia ela traz alguns prejuízos como informado por Samuel mas também viabiliza uma ação mais centralizada uma ação mais efetiva eficaz no que diz respeito a defesa das fronteiras organização de um exército regular com recolhimento de impostos então tem toda essa questão que optaram pela monarquia mas que não deixam de ser de alguma forma legitimadas pela anuência daquele que de fato detém os rumos da história então mesmo que não seja o plano perfeito de Deus é a sua permissão e é isso que nós temos enfatizado que Deus está no controle da história nem sempre é o seu plano perfeito que está em ação mas ele está permitindo algumas situações e ele ao final demonstrará então que os seus planos não ruíram seus planos não foram impedidos mas que ele mesmo diante da falha humana mesmo diante dos desvios humanos ele consegue pôr em funcionamento pôr em exercício todo o seu plano como nas salutares palavras do mestre João 19 11a respondeu Jesus nenhum poder teria sobre mim se de cima não te fosse dado quando responde a ingênua indagação de Pôncio Pilatos que diz tenho poder para te libertar ou para te condenar e aí Cristo o alerta acerca desta realidade maior nenhum poder teria sobre mim se do céu não te fosse dado então você está dentro de um plano maior meu filho então segue o jogo aí viu sendo assim mesmo que o oculto aos olhos dos que se limitam dos que limitam a observar o que se apresenta no campo material na verdade o governo de Deus quer teocraticamente ou espiritualmente exercido por meio da expansão do reino do seu reino do reino de Deus com a pregação do evangelho a pregação do evangelho como Cristo nos ensina na oração do Pai Nosso seja feita na terra assim como é feita no céu a vontade de Deus é trazer o reino de Deus para a terra é isso o reino de Deus o reino de Deus está entre nós o reino de Deus somos nós nós estamos inseridos no reino de Deus o reino de Deus está dentro de nós onde nós estamos somos representantes do reino de Deus da luz que é o reino de Deus em meio às trevas então temos aí reino de Deus o conceito de reino de Deus é maior do que o conceito de igreja local igreja local rodo de membros placas CNPJ então acima do conceito de igreja local está reino de Deus primeiro você é integrante do reino de Deus primeiro você é parte do corpo de Cristo a cabeça é Cristo aí como parte do corpo de Cristo como membro do corpo de Cristo e como integrante do reino de Deus você é também participante de uma igreja e está no rol de membros mas primeiro você está no reino de Deus e aí como representante do reino de Deus é que você tem que viver na terra e a admissão constante de súditos que alegre e fielmente se dispõe a viver como servos e servas de Deus está este governo sempre presente atuando diretamente e indiretamente mas com perfeita autoridade conduzindo a história humana para seu irrevogável fim quando então conforme apontado profeticamente quando chegar a hora determinada pelo soberano o cetro será entregue a Cristo todos os joelhos se dobrarão e os filhos de Deus esplandecerão e com ele reinaremos no mais perfeito governo que a humanidade já mais viu o milênio então temos aí a meta o milênio futuro quando Cristo estabeleceu seu reino sobre a terra e reinar com vaga de ferro e não juntamente com ele numa terra totalmente transformada num governo justo um governo igualitário e um governo que trará grande bonança para a humanidade somente colocando aí a título de informação as definições de Aristóteles acerca das formas de governo então para Aristóteles reconhecido como fundador do pensamento da ciência política as formas de governo são subdivididas em dois grupos de formas puras e de formas desviadas sendo as formas puras de governo a monarquia então temos aí a forma legítima coloquemos assim a monarquia legítima governo de um só Aristocracia governo de poucos ou dos melhores dentre aqueles que são mais capacitados para o exercício desse governo ou a democracia o governo do povo como o povo então vota e elege seu representante as formas impuras de governo então as deturpações a tirania governo de um só para o seu interesse ou de um grupo familiar na tirania ele toma o poder na monarquia o poder lhe é dado e é cedido então como Israel escolhemos um rei vamos eleger um rei então o rei é colocado no poder e aí o rei estabelecerá sua dinastia preparar seu filho para dar continuidade ao seu governo até que diante de alguma situação um revés a dinastia cai e sobe outra dinastia então aquele governo centraliza o poder na mão daquele monarca tá certo? agora em outra situação alguém que não é quisto pelo povo alguém que o povo não admite mas consegue impor o seu governo mas consegue impor sua autoridade então torna-se tirânico ele é um governante tirânico governa para o seu interesse a oligarquia governa de poucos para o seu interesse então temos aí as formas oligarcas de governo quando um grupo consegue monopolizar então ele tem o monopólio do poder então temos as oligarquias no âmbito político mas hoje muito mais comum as oligarquias no âmbito econômico então temos aí uma oligarquia que se estabelece consegue monopolizar todo aquele comércio e consegue então usurpar do povo colocar só margem de preço inclusive até abusando muitas das vezes do povo para enriquecimento de determinado grupo e a politéia governa exercido pela maioria para oprimir a minoria na politéia temos aí quando minorias são esmagadas por causa da intolerância de uma maioria que se colocou no poder agora hoje tem que criar até uma quarta tem que criar até uma quarta quarta categoria que não sei nem que não poderíamos dar mas temos hoje a situação extraordinária de uma minoria oprimindo uma maioria infelizmente temos hoje esse quadro terrível onde algumas minorias conseguem ascender ao poder e por meio desses mecanismos de governo impõe a sua ideia a maioria faz com que a maioria seja calada por causa da imposição que elas colocam e das formas de punição por meio da instrumentalização do estado por algumas ideologias por exemplo a ideologia de gênero então inclusive se não houvesse muitas movimentações hoje na política está bastante agitada teremos aí muita imposição de ideias que são rejeitadas pela grande maioria das pessoas ideias que estavam para serem impostas ideias que estavam para serem empurradas goela abaixo mas que foram de certa forma resistidas por causa de movimentações que foram feitas aí no âmbito da política então dando sequência vemos aí esse quadro vemos a introdução acerca desse estudo e a partir desse quadro temos o governo de Deus sobre a criação primeiro no âmbito da criação de modo geral ateucracia universal no salmo 148 vejo que diz louvem o nome do senhor pois mandou e logo foram criados e os confirmou eternamente para sempre e lhes deu um decreto que não ultrapassarão louvai o senhor desde a terra vós baleias e todos os abismos fogo e saraiva neve e vapores vento tempestuoso que executa sua palavra montes e todos os volteiros aves frutíferas e todos os cedros as feras e todos os gados répteis aves voadores reis da terra todos os povos príncipes e todos os juízes da terra moços e moças velhos e crianças ouvem o nome do senhor pois só o seu nome é exaltado a sua glória está sobre a terra e o céu a declaração enfática do salmista acerca do governo universal de Deus como Deus de fato governa sobre toda a criação e como falei atrás mesmo que alguns estejam fechados dentro da sua própria ignorância e não queiram ver a realidade Deus está governando sobre tudo sobre toda a história mesmo diante da situação em que nem tudo é a sua vontade perfeita algumas coisas são sua permissão diante da revolta diante da insubordinação do homem da não aceitação do plano perfeito o homem causa males para si e para os demais que estão à sua volta mas tais males não ficarão não passarão desapercebidos a justiça de Deus Deus exercerá o seu juízo no momento certo porque o tempo de Deus como sempre tenho dito o tempo de Deus não é o tempo cronos o tempo ao qual estamos ligados então nós temos essa nós estamos presos o tempo cronos e pensamos que Deus está demorando mas na verdade Deus está operando dentro do tempo cairos ou seja dentro do tempo oportuno o momento que Deus julga ser o momento certo para a sua ação no momento em que Deus entende que será correta a sua intervenção e quando ele intervir na história de uma forma definitiva ele estabelecerá a sua justiça plena e aí a sua vontade será exercida de uma forma completamente perfeita plena total será implementada de uma forma plena total no momento no momento caídos no momento oportuno no momento que Deus entende ser o momento correto então temos que aguardar o tempo de Deus essa é a questão temos que aguardar o momento de Deus veja aí a partir dessas declarações salmistas temos aí um quadro onde vemos que Deus está dentro do âmbito da eternidade na eternidade não há esta subordinação ao tempo cairos então Deus está no subordinação ao tempo cronos Deus está no tempo cairos no tempo da eternidade então Deus não está vinculado a limitações ele não teve princípio de dias essa é inclusive até algo que eu ouvi muito interessante que é até incorreto se dirigir a Deus definindo Deus como alguém que existe até alguém pergunta Deus existe e eu me surpreendi quando certa vez eu vi alguém dizer olha na verdade Deus não existe e alguém se fez chocado dentro disso Deus não existe Deus não existe porque tudo aquilo que existe passou a existir em algum momento e em algum momento também deixará de existir então o existir não é necessariamente algo que esteve sempre aí mas é algo que passou a estar é algo que veio a estar é algo que passou a existir então aquilo que existe não necessariamente sempre existiu e também sempre existirá ele simplesmente está aí então Deus está para além da existência Deus é e é impressionante porque é a forma como Deus se define Moisés na situação da Sassardente Deus o conclamando a libertar o povo a tirar o povo da terra do Egito Moisés pede a Deus como apresentarei que Deus me enviou e aí Deus quem melhor podia definir acerca dele se não ele mesmo diz eu sou o que sou ou seja diga ao povo que é aquele que é que te mandou a eles a vossa então Deus é aquele que é Deus é o alto Deus é aquele que cede existência a tudo que existe porque é aquele que é tá certo então além do existir Deus é Deus é por si mesmo então vejo que a eternidade de Deus enquadra essa questão Deus é aquele que é Deus é aquele que cede existência a tudo que existe tudo que existe existe a partir dele então ele está no tempo Kairos no tempo da eternidade e a partir dessa perspectiva do tempo Kairos do tempo da eternidade de Deus nós temos alguns quadros algumas situações na qual a gente vai ver a interação de Deus com a criação então Deus está no âmbito da autossuficiência então quando Deus cria as coisas que Deus precise criá-las porque ele é autossuficiente inclusive existe as pessoas que pintam um quadro tentando romantizar essa questão da criação falando que Deus estava só e ele criou as coisas como um grande artista e queria que alguém admirasse então criou o homem para admirar a natureza e glorificar a Deus assim Deus se sentiria lisonjeado com este elogio na verdade isso é algo uma linguagem extremamente antropopática então é um excesso de antropopatismo é muita transferência de sentimento humano para Deus é excessivo então Deus não esteve só em momento algum porque ele é triuno ele é pai filho e espírito santo eles são autossuficiente então ele não tem a necessidade de que você o glorifique para ele se sentir bem ele já está muito bem obrigado agora se você o glorificar será muito bom para você mesmo quando você glorifica a Deus você estabelece um vínculo você estabelece um elo de ligação um elo de ligação positivo com Deus então você está o glorificando reconhecendo a sua grandeza a sua glória a sua majestade a sua perfeição a sua criação e aí você está se alimentando também da alegria do amor da satisfação da plenitude de Deus como você estabelece esse tipo de vínculo então é muito bom para você glorificar a Deus louvar a Deus exaltar a Deus agora Deus certamente se sente alegre com isso mas não é porque você glorifica ou não glorifica que ele está bem ou mal ok? então Deus está em outro plano ele está no plano da eternidade da autossuficiência interior e autossuficiente a questão da temporalidade Deus não está vinculado ao tempo não está subordinado ao tempo e é a imutabilidade no sentido de Deus ser perfeito então não há necessidade de mudança de variação e aí até a gente encara a questão da imutabilidade e da criação e aí veja que a criação é um problema dentro do conceito da imutabilidade então se Deus é imutável por que que ele tomou uma atitude aqui e essa atitude é uma variação no tempo no sentido de ter trazido a criação a existência é uma mudança é uma variação onde está a imutabilidade e aí pensando acerca disso e isso é uma questão minha eu não estabeleço aqui como uma doutrina mas simplesmente uma hipótese eu coloco pra você nós temos discutido a questão da quenosis né o esvaziamento de Cristo no sentido da descida dele da glória vindo até nós encarnou veio até nós morrer vicariamente só que eu penso será que não seria a hora de entendermos que a quenosis se deu um pouco antes a quenosis se deu em um momento anterior a questão da descida para Cristo encarnar inclusive é interessante quando vemos falar o sacrifício que ele é um cordeiro morto né desde antes da criação será que isso já não é indicativo de que a quenosis ocorreu um pouco antes da descida para Cristo encarnar né Jesus humano por exemplo dentro do âmbito da eternidade quando houve a ação o verbo o logos divino a razão universal quando houve uma ação e essa ação chama-se criação a criação de todas as coisas tá certo ao meu ver o próprio ato criador criador é uma quenosis o próprio ato criador é um é um movimento tá certo quando o verbo divino por amor a nós para que nós pudéssemos existir ele realiza o ato criador quando o logos divino cria todas as coisas então Deus não precisava criar essas coisas mas para o meu bem para que eu pudesse existir para que eu pudesse gozar observar desta presença de Deus para que eu pudesse ter possibilidade de existência o logos divino e ao meu ver naquele momento já no movimento quenótico saindo da sua glória saindo da sua imutabilidade da sua atemporalidade ele realiza o ato criador tá ok quando traz a existência todas as coisas dentro do tempo e do espaço então ao meu ver a que nós pode ser visualizada já no ato criador como todas as coisas passam a existir a partir do logos e aí temos aí todo o desenvolvimento com até o reino celestial tá certo o reino angelical o reino celestial depois desse reino celestial temos aí a questão da queda né da rebelião daquele que era o querubim ungido alguns chamam de Lúcifer mas é um nome muito inadequado então temos aí Lúcifer ligado a rei Lio aquele nome que ela dá da estrela o rei da Babilônia queria chamar-se né a estrela a estrela da manhã o rei Lio em hebraico chamado rei Lio mas na verdade é aqui uma denominação que ele dá a si mesmo não é adequada para ele como é inadequada também para o querubim ungido após queda né quando é então adequado chamado de Satanás o nome adequado é Satanás Satanás Adversário o Diabolos né Diabolos aquele que lança né Diá né aquele movimento atravessar lançar então temos aí aquele que é adversário é aquele que confunde as pessoas aquele que seduz ao engano seduz ao erro seduz ao mal então temos um nome muito mais adequado para ele o Diabo ou Satanás agora Lúcifer não Lúcifer na verdade não é muito adequado ele o nome tirado até essa questão da planeta Vênus a estrela d'alva na estrela da manhã mas passando essa questão talvez possamos observar o movimento que é nótico já desde o alto criador quando saindo do âmbito da imutabilidade existe aí uma mudança existe aí um ato realizado pelo verbo pelo logos divino no qual ele traz existência todas as coisas que agora estão aí que existem tanto no âmbito celestial o reino celestial o reino angelical a queda do reino angelical a criação do âmbito terrestre do mundo do mundo tal qual existe nele a nossa criação depois a nossa queda e vamos ter a nossa restauração e ao final novos céus nova terra nova criação quando estaremos no estado então de perfeição mas tudo isso em virtude do ato criador realizado pelo logos divino num processo que é nótico no qual ele estava muito bem pai filho espírito santo ao longo de toda a eternidade mas ele por amor a nós realiza o ato criador então é uma possibilidade é uma hipótese podemos pensar um pouco analisar um pouco acerca disso no quadro acima temos a eternidade falar acerca de eternidade é tratar de algo que está intimamente relacionado ao mundo de Deus pois mesmo que a existência dos demais seres possam ser tornados infinitos possam ser infinitizados vamos colocar assim se tornar perenes eles vão tendo sequência não tendo continuidade jamais se poderá dizer que eles são eternos é muito errado quando chamam chamamos algumas coisas de eternas só há um ser eterno a trindade uma vez que tudo que existe em algum momento não existiu e teve de ser trazido à existência por alguém que tem poder para tal e o único ser que tem tal poder é aquele único que tem a prerrogativa da eternidade aquele que é então o é o ser o alto ser aquele que é por si mesmo um criado o motor não movido como gostava de dizer aquele da cantuária esqueci o nome é a belada uma coisa assim santo anselmo da cantuária gostava de dizer isso ou seja a essência do ser por meio de quem tornou-se viável todo existir Deus não apenas existe pois o que existe existe a partir de algum momento na verdade Deus é pois o existir depende deste ser eterno então a eternidade característica singular característica incomunicável de Deus tem ontologia falar acerca disso características comunicáveis e incomunicáveis as comunicáveis parciais então aquilo que é parcial em Deus é integral e as incomunicáveis que estão somente em Deus por exemplo a eternidade autossuficiência acerca da autossuficiência podemos compreender a completude do ser divino mesmo que alguns talvez com boa intenção tentem romancear o fato do ato criador de Deus em relação aos seres dizendo que o Senhor estivesse necessitado de mostrar o seu poder e a sua sabedoria a algum ser fora dele mesmo a fim de ser louvado e reverenciado como se houvesse algo com uma necessidade em ser reconhecido para sentir-se realizado veja a necessidade de realização que é característica do ser humano tem que tomar muito cuidado com a linguagem antropológica e a linguagem antropopática porque nessa tentativa de você explicar a Deus você acaba transferindo para Deus as suas características você acaba humanizando Deus tá certo ou em algum momento deificando o homem então tem que tomar cuidado nessa transferência algumas questões algumas características são transferidas para podermos falar acerca de um ser que está além de nós somos finitos e Deus é infinito então temos que falar numa linguagem humana acerca de Deus logo temos que ter a plena consciência constante de que nossa linguagem é sempre deficiente que a nossa linguagem é sempre insuficiente e que está sempre errada no final das contas porque Deus é infinito e Deus é perfeito e nós somos finitos e imperfeitos então não conseguimos explicar a Deus por melhores teólogos que sejam não conseguimos explicar a Deus e glória a Deus por isso que se conseguir explicar não seria a Deus seria a homem na verdade esta acaba por ser uma visão distorcida do ser divino pois dizer que há nele necessidade é o mesmo que dizer que há em seu ser alguma ausência ou seja a ausência de algo que seja indispensável a sua completude o que representaria que o ser de Deus na verdade está incompleto o aguardando por algo que o realiza em sua plenitude o que vemos nos textos bíblicos acerca do ato criador de Deus fala-nos sobre a sua misericórdia o seu amor e o seu poder mas nunca sobre alguma necessidade pois o Deus em essência não necessita de qualquer ser externo as pessoas divinas da trindade que compõem o ser único e autossuficiente desde a eternidade então temos que encarar essa perspectiva aqui que Deus criou todas as coisas não porque ele as necessite mas sim porque Deus é misericordioso e quer oferecer quer ofertar liberalmente a oportunidade de existir então Deus diz olha vou criar a oportunidade de você existir de você ter a chance de saber o que é Deus saber o que é adorar a Deus saber o que é sentir a presença de Deus mas que eu precise de forma alguma a temporalidade no mesmo viés do que tratamos acerca da prerrogativa exclusiva da eternidade de Deus podemos e devemos entender que ele está no plano da temporalidade ou seja não é possível a sujeição de seus atos ao tempo pois o tempo reina sobre aqueles que estão nele inseridos e Deus na qualidade de seu criador é-lhe superior sendo aquele que na verdade o sujeita e vislumbra toda a dinâmica de sua extensão como um conjunto completo Agostinho até tentou definir isso aqui como momento presente eterno eu gostei muito no livro Confissões de Agostinho quando ele começa a discutir um pouco acerca dessa questão dessa dinâmica da eternidade e ele cria esse conceito que eu achei essa frase que eu achei bem interessante o tempo de Deus é momento presente e eterno então num momento num fragmento de tempo Paulo até chama de átomos num momento para Deus estar ali toda a eternidade e aí vemos Pedro também tentando elaborar acerca disso como que para Deus mil anos é como um dia e um dia é como mil anos temos aí a quebra dessa lógica então não interessa se são mil anos são um dia é o momento presente eterno tudo está ali naquele pequeno momento tudo está presente diante de Deus então quem pega de surpresa em que momento Deus está atrasado eu continuo achando absurda a declaração que Deus se atrasa assim compreendemos que é impossível que algo possa escapar ao seu conhecimento ao seu controle imutabilidade este mesmo Deus eterno e auto-eficiente é também imutável isso não significa que não possa haver em determinado momento aprovação e em outro reprovação da parte de Deus em relação a nós isso é perfeitamente possível e em nada contraditório com a característica da imutabilidade da parte de Deus uma vez que o que tem faltado em relação a esta questão é a simples compreensão de que este momento inclusive o momento presente eterno conforme Agostinho diz ao qual me referi não diz respeito a momentos diferentes em Deus variação em Deus como se em determinada hora Deus estivesse zangado mas em outra ele mudasse e agora estivesse alegre essa variação de humor variação de situação em Deus em decorrência de arrependimento ou ofertas votadas pelo homem na verdade toda essa expressão que fala acerca da ira e regozijo é na verdade uma linguagem antropológica e antropopática também que diz mais respeito a nossa limitada linguagem e escasso entendimento do que realmente de entendimento do que realmente ao ser divino ou seja dizer que ele está feliz ou triste é na verdade refletir em Deus este ser pleno e imutável as características variadas de nossa própria personalidade assim olhamos para Deus como se fosse um homem superior certo a fim de torná-lo cognoscível compreensível que a gente possa falar acerca dele mas na verdade Deus está assim um de todas essas variações e mudanças o momento é válido para nós que nos achamos limitados à espera do espaço-tempo então nós passamos pela variação de tempo cronos a contagem do tempo então o tempo que se foi não volta e o tempo que virá ainda não existe então temos essa constante mudança e variação de tempo e variação de humor ao longo do tempo num dia só nós estamos felizes tristes apáticos felizes de novo irados tristes e por aí vai essa variação constante e a gente acaba refletindo isso em Deus como se Deus também fosse assim e suas variações assim sendo quando encontramos em Deus a repreensão ou aprovação isso não deve-se a uma alteração do seu ser pois em Deus tudo isso é pleno ou seja ele é o único ser no universo que tem todo o poder e o direito de aprovar ou reprovar a qualquer outro ser uma vez que é o seu criador o seu criador o criador de todos eles uma vez que ele é ele mesmo a origem o criador e isso ele o faz sem necessidade de variação é simplesmente um ato pleno de sua prerrogativa divina a mudança e a variação ocorre no comportamento e no momento do ser humano que ora torna-se digno de aprovação e aí essa é a questão o homem é que se torna digno da aprovação de Deus ou digno da condenação de Deus de acordo com o uso que faz da liberdade cedida pelo soberano então uma vez que ele criou seres volitivos seres que exercem a sua vontade tem essa certa liberdade de ação então ele torna-se elogiável ele torna-se aprovável ou ele torna-se condenável então a variação está no homem tornando-se condenável ou aprovável agora as prerrogativas de aprovação e de condenação estão todas plenas em Deus todas são suas prerrogativas Deus ao mesmo tempo ele tem a face irada ele tem a face tranquila ele tem a face alegre ele tem todas essas faces e todas são prerrogativas dele plenas então o que face com que face que o homem vai se deparar ele vai se deparar com a face que ele merece deparar a partir das suas ações então as suas ações dirão que Deus que ele verá se ele é aprovável ele verá misericórdia de Deus se ele é reprovável ele verá ira mas tudo isso é pleno em Deus Deus tem todas as características em plenitude então não houve variação Deus tem todas essas características nele mesmo em plenitude o homem vendo uma ou outra de acordo com a sua variação sobre a qual pesará a aprovação e a reprovação divina diante do ato e da abundância encontrada no próprio ser humano a variação está no homem Deus na qualidade de criador é também o governador de toda a sua criação e isso independe dos conceitos filosóficos que tenham sido adotados pela sociedade em seu desenvolvimento científico que no entanto em relação a alguns conceitos representa na verdade um retrocesso principalmente no que diz respeito ao conceito materialista que limita a esfera de pensamento do homem ao que é apenas de natureza empírica só aquilo que é provado é como se todos os elementos do universo pudessem ser provados cientificamente é como se não houvesse coisas que escapassem a prova empírica passivo de experimentações e provas materiais laboratoriais nisso podemos dizer que a sociedade sofreu um retrocesso em relação às pessoas de épocas antigas para as quais o conceito do governo de Deus representava algo plenamente verdadeiro e não há que se falar em retardo intelectual pois os deístas os que creem em um criador mas não que este governe de fato e os ateus de hoje são ambos devedores aos pensadores ancestrais da ciência para os quais o conceito da existência e governo universal de Deus em nada era estranho é como vemos que não são não eram somente ignorantes pessoas iletradas que adotavam um conceito do governo da existência e do governo efetivo de Deus mas são grandes referenciais da ciência inclusive temos as grandes referenciais do mundo da ciência que adotavam e hoje também muitos aí que continuam ainda defendendo esse conceito da existência e não só da existência mas do governo de Deus a inteligência condutora por exemplo o design inteligente fala acerca disso como nos demonstra o salmo acima a verdade da teocracia universal que se exprime no governo exercido por Deus sobre toda a criação está estribado no fato de que tudo tem origem no ato criador e na vontade divina João 1 no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus ele estava no princípio com Deus todas as coisas foram feitas por ele sem ele nada que foi feito se fez nele está a vida e a vida à luz dos homens aí você você vê a destruição do dualismo do pensamento grego da matéria pré-existente por exemplo criada pelo demiurgo e o mundo espiritual que conforme os gnósticos afirmavam poderia ser alcançado por meio do conhecimento secreto da sabedoria essa sabedoria exclusiva somente para iniciados e a questão da matéria como um aprisionamento do espírito tendo o espírito que se libertar então das cadeias da matéria cada um vai traçar um caminho para se libertar da matéria os epicureus vão buscar o prazer e os estoicos vão buscar a vida mais austera e temos essas possibilidades a partir desse conceito dualista aí vemos que na verdade esse conceito dualista diante da luz da sagrada escritura não existe porque na verdade tudo que foi criado foi criado pelo verbo e foi criado bom se as coisas não estão boas hoje é porque elas não estão de acordo como foram criadas elas foram deturpadas elas foram pervertidas inclusive até o conceito de mal que a gente vê em ramar teologia o mal não é por si mesmo o mal não está na lista dos seres criados por Deus o mal é a ausência de Deus da mesma forma que as trevas são uma sombra dentro do âmbito da existência da luz quem existe a luz a sombra é a ausência de luz então temos aí essa questão de que o mal na verdade é uma perversão de algo que foi criado bom aí tem um desse quadro que fala acerca da trindade da triunidade Deus é pai filho e espírito tá ok esses são Deus essência então Deus é um é um em essência é Deus e Deus que é um em essência são três pessoas pai filho e espírito santo perceba que o evangelista não hesita em enfaticamente atribuir a existência de todas as coisas à vontade criadora de Deus e a atuação do verbo divino no tempo e espaço colocando em funcionamento a roda da existência e como afirmam outros textos mantendo diretamente sobre ela o seu controle salmo 66 ele domina eternamente pelo seu poder os seus olhos estão sobre todas as nações não se exaltem os rebeldes mesmo que atualmente vejamos a criação em processo de aniquilação e o homem a cada dia a mais degradar em suas consciências não deve por isso alguém pensar que o domínio há de escapar das potentes mãos do criador temos aí no âmbito a criação conforme vimos o logos divino o ato criador a implementação dessa possibilidade da nossa existência dentro do conceito de tempo e espaço temos o ato criador do logo divino e aí a partir dele dependem o mundo celestial também criado pelo logo divino porque sem ele nada que foi feito se fez inclusive os anjos inclusive o diabo que não foi criado na situação na qual está mas foi criado como querubim ungido ungido para servir para guardar os demônios que estavam também dentro deste âmbito da criação celestial mas que foram arrastados dentro de um movimento revolucionário temos aí o primeiro revolucionário da história atentando contra o governo teocrático de Deus sobre todo o universo toda a criação e deparando-se aí com confrontando-se com a autoridade de Deus e quebrando a cara caindo e trazendo sua destruição junto consigo a terça parte dos anjos e toda a destruição que causou no cosmos sendo restaurado pelo Senhor com a criação desta terra a nossa inserção nela e aí depois a sedução desse diabo levando o homem agora para sua mesma condenação e isso se repetirá ao longo da história e até depois do milênio mas quando enfim será fim dado toda esta ação no juízo final e na condenação eterna desses seres mas vemos esse movimento ao longo da história mundo celestial espaço-tempo e mundo físico no quadro acima criação pensar na infinidade de coisas e nos seus diversos estados em que se encontra atualmente é em alguns momentos se chocar com a imagem de que em muitos aspectos a criação encontra-se em estado de degradação mas como pode a criação encontrar-se em tal estado tendo como autor e criador um ser que é perfeito e com isso nos deparamos com o problema do mal e a necessidade em separar conceitos fundamentais como a criatura e o acidente como criatura podemos observar a existência de seres animados e inanimados as gradações de perfeição dentro dos seres criados seres mais complexos e menos complexos e com a relação ao seu e com relação ao seu estado podemos observar que até as coisas que são mais nocivas como veneno dos animais e de ervas na verdade não são bons ou maus enquanto essência na verdade é o uso que se dirá se foram bem ou mal usados utilizados ou seja usados adequada ou inadequadamente assim é que a criatura não é boa ou má em si mesma no caso dos seres inanimados o uso que determinará e no caso dos seres humanos dotados de vontade de evolução serão suas escolhas ou decisões com relação a acidente podemos dizer que o mal existente apenas no âmbito da criação não é decorrente da criação original pois esta foi obra do criador do logo divino que é perfeito logo o mal não existe enquanto essência mas é apenas um acidente ou seja ele não é um ser de fato mas será apenas uma situação de degradação do ser de fato que foi criado perfeito de mau uso ou como resultado de más escolhas do ser volitivo então o mal é criado nesse ambiente de desobediência ou de mau uso como a sombra é uma interrupção da interferência da luz finalmente podemos dizer que Deus é luz e nele não há nenhuma treva logo o ser humano que está sob seu domínio está em perfeito uso tal qual foi criado e o homem que lhe obedece está em pleno e bom uso de suas faculdades mas longe dessa luz os seres estão em degradação e o homem está em pecado e nessas trevas desenvolve-se um ambiente no qual o mal acontece o mal ele acontece dentro desse âmbito então esse é o âmbito de sua existência o âmbito do acidente e não da criação mundo celestial podemos dizer que há podemos dizer que há muitos contrastes entre este mundo no qual vivemos e o pouco que conhecemos acerca do mundo celestial daquilo que nos é dito pela Sagrada Escritura no entanto podemos dizer que também há semelhança e principalmente quando nos recordamos que ambos os mundos físicos e celestial são mundos criados ou seja não são eternos em algum momento não existiram e foram trazidos à existência por um ser que lhes é superior e do qual ambos dependem com relação ao mundo físico percebemos nas narrativas de Gênesis que Deus em sua soberania compartilhou com o ser humano a responsabilidade de administração da terra mas com relação ao mundo celestial olhando por alguns textos sagrados que nos permitem antever pelo menos alguns vislumbres observados observamos uma ordem muito mais estável com uma hierarquia muito solidamente estabelecida veja isso em angelologia da hierarquia divina com a majestade divina no topo e os diferentes seres organizados incumbidos de funções específicas e na verdade podemos esperar que a desordem em que mergulhou o mundo em decorrência do pecado seja futuramente subjugado a perfeita ordem o hieros inclusive fala acerca de governo divino a hierarquia já demonstra a questão de governo divino autoridade divina organização Deus é um Deus de ordem Deus é que põe ordem ao caos certo enquanto que o mundo e o homem estão mergulhados nesse caos mas Deus é aquele que põe ordem ao caos por isso faça-se na terra assim como é no céu quando o mundo celestial em tempo oportuno tomar todo o espaço criado em cumprimento a oração nos ensinada pelo Senhor assim na terra como no céu como foi dito a organização celeste sendo trazida para a terra não como um homem fazendo de conta que é Deus mas sim como Deus aquele que se tornou homem Deus e homem o Senhor Jesus Cristo acerca de espaço e tempo longe de queremos adentrar por definições técnicas científicas ou pior tentar mistificar conceitos puramente científicos o que na verdade pretendemos é apenas colocar o homem em seu devido lugar que é exatamente limitado pelas três dimensões espaciais e pela dimensão temporal que constitui seu habitat logo tudo que pensamos na verdade deduzimos do mundo espiritual está fora da dimensão do espaço-tempo no qual o homem se situa para elaborar qualquer raciocínio então o homem tem sempre que entender que tudo que ele diz acerca do mundo celestial é insuficiente é imperfeito tá certo não pode ser tido como algo definitivo por isso ele pensa sempre em termos de lugar onde está o trono de Deus isso é sempre questionado onde está o inferno está embaixo do nosso pé embaixo do pé está o magma se você descer mais você chega no Japão se você continuar você sai fora da atmosfera então não tem essa questão em cima embaixo à direita à esquerda dentro desse âmbito fora do espaço-tempo desse âmbito do mundo de Deus do mundo espiritual tá ok então tudo aquilo que medimos hoje como espaços temporais tá certo e como localizações geográficas está vinculado ao nosso mundo tudo aquilo que está fora do nosso mundo não cabe nesse conceito então é do mundo espiritual é do mundo de Deus não cabe nesse conceito não tem como nós dizermos está há 3 bilhões de anos-luz da estrela vega não não é um lugar físico tá onde está o trono de Deus de tamanho qual é o tamanho do reino celestial de referência temporal desde quando os anjos existem o problema é que todas as referências dizem respeito ao ambiente no qual foi criado no qual foi criado e ao qual está preso até o momento em que avançar para o outro nível de existência é este ambiente que a ciência chama de espaço-tempo onde o homem encontra todas as suas referências de tempo quando de lugar onde e não há nenhum problema em que não há nenhum problema em o homem se basear por esses referenciais e até lançar mão dessas linguagens antropomórficas e antropopáticas a fim de trazer Deus para dentro de sua possibilidade cognitiva o problema está em pensar que a única dimensão de existência possível é essa e ignorar que na verdade tudo isso que ora existe necessariamente dependeu de um ser superior a ela mesma para que viesse a existir o homem quer cientista ou não precisa se atentar para saber que o espaço-tempo é como um berço que guarda a criança mas o seu berço por mais que ignorantemente pense assim não é tudo que existe então muitas vezes o homem se vê na sua arrogância na sua petulância até teve não sei se é verídico isso um astronauta que ao sair da atmosfera perguntou onde está Deus patético então ele queria pensando que saindo fora da atmosfera ele veria hostes celestiais veria o trono de Deus não sabe ele que ele está dentro do berço ainda o berço é o espaço-tempo então o homem não conhecerá sequer a totalidade do seu bercinho ele não sabe nem o tamanho do universo ele não sabe quando e se poderá algum dia chegar até longinho com as distâncias da própria galáxia na qual habita sequer outras galáxias então o que o homem é para perguntar acerca de Deus então como Deus disse para Jó Jó pôs a sua mão na boca e ouviu é o que falta para muita gente mundo físico diferentemente do que poderíamos ser induzidos a pensar pelo fato de estarmos inseridos num mundo que ora está a se degradar por consequência dos efeitos nocivos do pecado na existência algo que como já dissemos não tem existência por si mesmo mas é a degradação e a destruição daquilo que existe em algum momento foi perfeito porque foi criado pelo Logos foi criado bom podemos dizer que o mundo físico diferentemente do que pensavam os antigos gregos e do que também afirmavam os gnósticos no tempo de Paulo e João não é inerentemente mal é a questão da matéria a matéria ser inerentemente má e muito menos eterno outra coisa também que se pensava este mundo físico foi criado a partir da vontade de Deus e é o ambiente adequado à manifestação da sua misericórdia e do relacionamento de amor entre o Criador e a criatura e em breve terá o seu status reestabelecido conforme nos apontam as profecias logo nosso sentimento em relação ao mundo físico não pode ser de desprezo e esse é um erro inclusive que tem sido cometido por muitos de dentro da igreja que ao atentar contra o pecado é como você falar corpo e carne soma e sarx quando Paulo denuncia a concupiscência a concupiscência de sarx da carne viva das concupiscências que estão na carne mas o corpo o soma é templo do espírito então você não pode partir para a ideia da degradação do corpo para a alimentação do espírito que isso é platonismo você tem que entender que o corpo tem que ser subjugado o corpo tem que ser controlado dominado para que ele possa servir de uma forma adequada como templo do espírito e como templo do espírito ele será então revestido ele será então capacitado santificado para a presença de Deus e aí você vai viver uma vida não de privação penitência esse tipo de coisa você vai muitas das vezes realizar jejuns a fim de que você possa manter sempre essa dominação sobre o corpo não para destruí-lo mas sim para controlá-lo e subordiná-lo a Deus ao espírito de Deus e com o espírito de Deus dentro de você alegria gozo amor satisfação cuidado da sua vida cuidado do seu corpo tudo isso está incluído dentro desse conceito correto acerca da existência da criação a criação de Deus a criação de Deus está aí para ser restaurada desse estado pecaminoso no qual se encontra mas será restaurada não pode ser de desprezo ou de descaso mas sim de anseio por sua plena restauração pois amamos a Deus e também as obras de sua mão a natureza inclusive como de certo modo é postulado por algumas linhas teológicas como o teísmo aberto não que este postulado negue a existência ou a autoridade de Deus mas de certa forma acabo por afirmar que nem tudo está lhe sujeito na criação pois o que na verdade vemos com todas as evidências é que Deus em sua perfeição a tudo criou e pôs em funcionamento e tudo que está plenamente subordinado ao seu poder permanece perfeito como podemos constatar do que a escritura nos informa acerca da perfeição do mundo celestial mundo celestial hierarquia divina governo de Deus onde até mesmo o momento está em pleno vigor a teocracia divina na sua mais perfeita expressão no reino da vontade diretiva e soberana de Deus reino este ao qual Cristo se referiu quando perante um vassalo do sistema temporal humano afirmou meu reino não é neste mundo perante Pilatos que achava que tinha muito poder então Cristo disse você só está aí brincando de de Deus porque meu reino não é neste mundo este é o seu mundinho este é o seu local local onde você pensa que você é Deus onde você governa mas na verdade este reino está subordinado a um reino superior então nenhum poder teria sobre mim se deste reino superior não fosse lidado você está dentro do plano você está dentro da agenda essa é a questão e na verdade o Senhor nos ensina a buscar pela sobreposição aí onde entra reino conceito de reino você não pode ficar preso dentro do conceito de denominação preste atenção entenda eu não estou dizendo para você abandonar a sua denominação eu não estou dizendo para você desprezar a sua denominação eu só estou dizendo que a denominação é a ponta de baixo acima da denominação está reino reino de Deus você tem que pertencer ao reino de Deus está certo você tem que ser integrante do corpo de Cristo existe a igreja local o rol de membros ao qual se afiriam todos aqueles que entram pela porta então não tem é livre mesmo é aberto mesmo e assim que está certo a porta tem que estar aberta para todos conforme a parábola o que eu falei no começo da aula a certa parábola das bodas vai pelas encruzilhadas pelo caminho e chama todo mundo bons, maus, aleijados pobre, miserável fedidos chama todo mundo põe todo mundo para dentro chegando aqui tem que trocar de roupa tem que pôr a roupa adequada para permanecer aqui é onde vai ter o diferencial muitos serão chamados mas poucos serão escolhidos todo mundo pode entrar mas só vai ficar quem se adequar quem se adaptar aqui a situação aceitar o governo de Deus sobre a sua vida se estiver atendendo as exigências e aí vemos que esse conceito ele pode explicar muito acerca da igreja porque a igreja local a igreja física a placa denominacional o CNPJ ele está aí para receber todos todo mundo entra legal todo mundo vai para o culto senta ouve a palavra agora dentre os que estão ali assentados temos que nos preocupar estando nós também no meio incluídos temos que nos preocupar em pertencemos não somente à igreja local temos a carteirinha temos nosso nome na lista temos antes que nos preocupar muito mais em pertencer ao reino de Deus e pertencer ao reino de Deus é fazer que o seu reino se estabeleça na terra sua vontade do céu se realize na terra através da nossa ação seja feita na terra assim como é no céu e aí quando estamos empenhados na realização da vontade plena de Deus sobre a terra quando estamos em comunhão plena com Cristo somos parte do seu corpo ele é a cabeça então é ele que dá as ordens está certo estamos ligados à videira verdadeira como Cristo disse produzimos fruto aí somos reino de Deus somos reino de Deus no meio de uma igreja que é composta de pessoas que são e que não são e somos reino de Deus na igreja e principalmente fora da igreja porque a luz tem que resplandecer no meio das trevas então você vai para o seu trabalho e lá você é reino de Deus você vai para a sua escola e lá você é reino de Deus você vai para o seu bairro e lá você é reino de Deus o reino de Deus está ali porque você está e você é reino de Deus você é integrante do reino você representa o reino de Deus onde você estiver então esse conceito é mais importante que o conceito de igreja de igreja local essa é chamada igreja universal dos salvos igreja universal dos salvos nessa igreja não tem escândalo nessa igreja não tem distorção da palavra nessa igreja não tem heresia nessa igreja não tem engano está certo nessa igreja não tem esses pecados que tanto atormentam a história da igreja por quê? porque esses integrantes dessa igreja universal de Cristo do reino de Deus do corpo de Cristo eles são submissos à ordem do Senhor eles andam conforme a lei do Espírito para não cumprir a vontade de Sarkis da carne está certo? o seu soma o seu corpo é inteiramente votado como templo de Deus então esses são aqueles que resplandecem na terra esses são aqueles que vão subir no arrebatamento está certo? esta é a igreja universal dos salvos que está inserida dentro das outras igrejas então lá na presbiteriana tem lá na metodista tem lá na assembleia tem lá na cristã tem lá na igreja 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 diversos tipos de igreja tem lá tem integrantes da igreja universal dos salvos do corpo de Cristo cuja cabeça é Cristo certo? então esta é a realidade da igreja universal dos salvos o reino de Deus na verdade o Senhor nos ensina a buscar pela sobreposição do perfeito governo deste reino de perfeição sobre o império das trevas e corrupção que tem se apoderado do governo dos homens quando nos ensina a orar dizendo assim na terra como no céu ou seja deve ser nosso anelo que o reino de Deus adentre pelos muros dos domínios corrompidos dos homens e por fim assuma o controle objetivo de tudo esses domínios corrompidos dos homens não são só na política externa inclusive só na igreja local na igreja local em certos momentos não é um integrante da igreja universal dos salvos que está no governo às vezes é um homem que está ali exercendo religiosidade ele adota todos os signos todos os símbolos de religiosidade por isso ele é aprovado só que quando é lhe dado poder e isso é dito e eu acredito que isso é verdadeiro se quer conhecer um homem dele poder e quando lhe dá um poder ele mostra na verdade quem ele é e aí onde os integrantes do reino de Deus tem que se levantar e denunciar e exercer autoridade para que a igreja seja conduzida de acordo com aquilo que é o reino de Deus a ser estabelecido na terra mas infelizmente tem muitas igrejas aí que estão sob o governo de pessoas que não são integrantes do reino de Deus mas somente da religião mas momentaneamente devemos nos conscientizar de que o governo de Deus mesmo que não objetivamente exercido no plano humano tem se desenvolvido e encaminhado os rumos da história dos homens homens estes que tem corrompido constantemente a ordem criada e que não devem dirigir suas críticas com relação às misérias que tem se abatido sobre a sociedade a qualquer ação direta de Deus Deus não tem interesse nenhum na miséria dos homens nem no sofrimento humano como se quisesse o Senhor ver a destruição de sua criatura não deve o homem olhar para todas as deturpações que tem causado na ordem estabelecida por Deus em sua autêntica vontade como diz o profeta de que se queixa o homem que se queixa pois o homem vivente queixe-se cada um de seus próprios pecados eis a origem da desordem e da destruição que se está delineando não tem ela origem no domínio de Deus sobre a criação e sim na manifestação do pecado do homem que destrói o seu próprio ambiente destrói em vários sentidos emocionalmente moralmente fisicamente ambientalmente o homem causa diversos tipos de destruição o homem movido por suas próprias paixões e seduzido pelas ideias malignas do adversário do diabo e tem destruído em diversos sentidos seu próprio ambiente agora o homem movido por Deus é o homem que constrói algo bom o revolucionário sempre quer destruir e depredar o conservador ele quer construir e ele quer manter então vemos essa essa dicotomia né vemos aí essa esse paradoxo entre um e outro e que em breve será novamente restaurado pelo poder e pela autoridade daquele que jamais deixou de ter o governo sobre todas as coisas mas que tem o seu momento certo de agir não estando subordinado aos limites de cronos tempo e espaço que sobre nós impõe limite de atuação mas estende-se a ação de Deus agindo a partir do kairos ou seja o seu momento oportuno o momento correto o momento em que Deus entende ser certo a sua intervenção a sua ação eternidade teocracia universal governo de Deus sobre o universo sobre toda a criação criação queda e restauração este é o movimento criação perfeita queda a partir das más escolhas do ser volitivo dos seres humanos colocados por Deus para governo mas que não exerce esse governo de uma forma correta se deixam seduzir pelo diabo pelo tentador e assim causa a destruição do seu próprio ambiente mas Deus está já dirigindo tudo para uma restauração porque ele não perdeu o controle sobre todas as coisas mesmo que a a ignorância dos homens não desimpeça de ver Deus está dirigindo tudo para a restauração universal como nos indica o milênio então na próxima aula vamos falar um pouco mais agora sobre o governo político de Deus sobre Israel como Deus demonstrou para a humanidade um aspecto da sua teocracia por meio do levantamento do governo da nação de Israel esses infelizmente não puderam permanecer em virtude da sua desobediência mas Deus já demonstrou para o mundo o que é o seu governo a teocracia universal que será plenamente instaurada no mundo quando da teocracia escatológica Cristo vier com a sua igreja reinar sobre a terra muito obrigado se gostou dá um like compartilha e que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo Música Música